Agora é hora de uma notícia importante, hein? Para tudo que você está fazendo por aí. Olha só, é assunto sério, dinheiro no bolso pra você. Pegue agora o seu celular, isso aí, ó, já pega o seu celular. Você vai abrir na câmera pra você aproveitar esta oportunidade. Você sabia que você consegue garantir a economia de pelo menos uma conta de luz no ano com a Evolua? Gente, é isso mesmo, viu? É bom demais, não é? É só apontar a sua câmera pra este código aqui da tela, ó, o QR Code. Aí você vai clicar em quer economizar, vai enviar a sua conta de luz e pronto, gente. A equipe da Evolua já vai ajudar você a economizar. Gente, é muito rápido, hein? Abriu o site, enviou a conta de luz, confirmou o seu cadastro, tá pronto, gente. Agora é só esperar. Não perde tempo não, hein? Evolua a energia com você, de sol a sol.